Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um vídeo nesse canal lindo e maravilhoso. No vídeo de hoje vamos contar a história de mais uma personagem do Eterno Chaves, que faz uma falta grande nas telas do SBT. No vídeo de hoje a história e vida de Florinda Mesa, a Eterna Mamãe do Kiko, a Dona Florinda. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e deixar seu like. E vamos para o vídeo. Florinda Mesa Garcia Gomes Bolanhos nasceu no ano de 1949, em Jixipila, no estado de Zacatecas, no México, em 8 de fevereiro. É uma atriz, cantora, roteirista, diretora comediante e produtora mexicana. Tornou-se mundialmente famosa por ter interpretado diversas personagens dos seriados de X-Spirito, sendo Dona Florinda, Pops e Chimotrúfias, mais outros também no Chapolin Colorado. É viúva de Roberto Gomes Bolanhos, com quem viveu de 1977 até seu falecimento em 2014, embora ambos só tenham casado oficialmente em 2004, quando adotou o sobrenome Gomes Bolanhos. E vamos para a história. Isso desencadeou em Florinda uma personalidade forte e determinada a mudar sua situação de vida. Florinda Guarda uma péssima recordação de infância, antes da separação dos seus pais, Florinda morava com os irmãos, o pai e a mãe, como toda a família, mas sua mãe passou a apresentar um comportamento diferente e foi constatado que ela sofria de esquizofrenia. Florinda contou essa triste história em um programa exibido pela rede mexicana-azteca, chamado Histórias Engasadas, Florinda Mesa, que encarnou a personagem Dona Florinda, do humorístico Chaves, esclareceu algo que era um dilema para muitos dos seus fãs, a mudança no desenho do seu nariz. Segundo o relatou, a sua mãe sofria de problemas neurológicos e, em uma crise violenta, jogou-lhe um ferro de passar, que quebrou o osso do seu nariz. Na época, ainda criança, Mesa teve de ser submetida a uma cirurgia. Já adulta, a atriz teve problemas respiratórios, por sequelas daquela lesão, e passou por diversas cirurgias. Na adolescência, começou a perceber seu grande gosto e talento para artes cênicas. A sua vocação artística aflorou cedo e, para concretizar seu sonho, foi à procura de emprego e trabalhou como modelo de comerciais para televisão por um período e depois como secretária em um escritório, para pagar os seus estudos. No caso, o curso profissionalizante de artes dramáticas, na ANDA, Associação Nacional de Actores. Nessa época, sua avó já era viúva e repentinamente faleceu. Florinda sofreu muito mais que já havia sofrido, pois sua mãe estava internada em um hospício e, para piorar a situação, não tinha mais notícias de seu pai, que após internação de sua mãe, foi embora com outra mulher. Sozinha e ainda jovem, teve de sustentar e criar os dois irmãos ainda crianças. Ela exerceu um verdadeiro papel de mãe para eles, já que era bem mais velha que os dois. Isso a fez lutar ainda mais por melhorias em sua vida profissional e estava empenhada, fazendo curso de teatro e, para pagar sua formação teatral, trabalhava com vendas no comércio mexicano. Ela sustentava os irmãos, cuidava, brigava e orientava, e os criou como seus filhos. A sua evidente capacidade estronica, ou seja, uma personalidade muito dramática, viva, forte e intensa, começou a ser percebida em seu curso de teatro. Além de uma capacidade incrível de decorar textos e atuar, ela passou a fazer aulas de dança e canto e conseguiu com muita facilidade dançar, cantar e interpretar ao mesmo tempo, para a grande admiração dos professores. Ao perceber seu grande talento, os professores passaram a enviar o nome dela para grandes empresas no ramo artístico e eis que em 1968 ela conhece o empresário e ator Roberto Gomes Bolanhos, que lhe fez um inesperado convite, integrar-se à sua equipe de atores. Chesperito, como é conhecido, a convidou para trabalhar com ele em programas humorísticos que estava escrevendo. Atuar na TV com atores famosos seria um grande avanço na carreira de Florinda. A partir de então, tornou-se a estrela feminina dos programas, realizando diversas caracterizações. O seu primeiro trabalho com Chesperito foi em um esquete de Dom Juan Tenório. Depois, interpretou a imortal Dona Florinda e a famosa Chimotrúfia, a vizinha do Pancada, a enfermeira do Doutor Chapatim e várias, mocinhas, no quadro do Xaveco. E também a sobrinha da Dona Florinda Popes. Nos episódios de Chapolin Colorado, quase sempre fazia o papel da mocinha. No Brasil, sua dubladora oficial é a paulistana Marta Volpeani. Em 1977, Florinda e Roberto assumiram que estavam morando juntos. O anúncio foi feito numa viagem que fizeram ao Chile com o elenco de atores para participar de mais uma gravação na TV. O casal informou que iniciaram um relacionamento amoroso naquele ano e foram viver juntos após seis meses de namoro. Roberto e Florinda não tiveram filhos, pois antes de conhecê-la, ainda casado com sua primeira esposa, Roberto havia realizado uma vasectomia irreversível, pois não desejava mais ser pai. Florinda sofreu muito ao saber disso, mas superou sua vontade de ser mãe participando da vida dos irmãos, que criou como filhos, e também dos sobrinhos, que ajudou seus irmãos a cuidar. E também conviveu de forma próxima com os filhos mais novos de Roberto, além de passar a se dedicar integralmente e intensamente a seu trabalho de atuar, cantar e dançar, sempre muito bem visto e apreciado. Como tinha tempo para se dedicar às atividades profissionais, se especializou, fazendo cursos e faculdades, e se tornou roteirista de cinema, produtora cultural e locutora em telenovelas e rádios. No dia 19 de novembro de 2004, Florinda e Roberto oficializaram sua união em um cartório, e comemoraram com uma grande festa num restaurante da cidade do México. Boatos insinuaram que graças à paixão pela mesma mulher, Florinda, Roberto Gomes Bolanhos e Carlos Villagran, amigos de muitos anos, deixaram de se falar e não mantiveram nenhum contato por 20 anos, até se encontrarem novamente em uma homenagem feita pela emissora Televisa ao mestre Xespirito. Roberto sentia ciúmes de Carlos, visto que Florinda foi namorada de Carlos por 4 anos, na época em que ela e Roberto eram apenas amigos, visto que o mesmo era casado, e Florinda deixou Carlos para ficar com Roberto quando ele separou-se. O que abalou a relação de amizade entre eles. Entretanto, fatos e entrevistas dão conta de que a saída de Villagran do programa se deu pela noção do ator de que seu personagem, Kiko, era o mais popular da série e que, em carreira solo, poderia fazer mais sucesso que a série original. Apesar disso, nenhuma das séries realizadas por Villagran após sua saída do elenco original de Chaves teve sucesso e o ator somente é lembrado pelos curtos anos de trabalho com Xespirito graças às reprises de Chaves na América Latina. Florinda trabalhou em todos os cinco filmes de Xespirito, assim como na peça de teatro escrita por ele, Títeri 1984, onde fazia o boneco Pinóquio. Participou também do programa Xespirito a partir de 1980 com personagens nos quadros de Los Caquitos, Chumpiras, onde interpretava a personagem Chimotrúfia, em Los Chifladitos, Chaparro, onde era a vizinha, além de Eudóquito Chapatin, onde interpretava a enfermeira. Chimotrúfia obteve grande destaque devido às diferenças de características com Dona Florinda e por tornar mais explícito seu talento como atriz. Dado o enorme sucesso dessa personagem, Florinda Mesa lançou no mercado a revista semanal da Chimotrúfia, que alcançou grande êxito editorial. Começou a estudar para ser escritora e diretora de produções artísticas e mais uma vez obteve sucesso com novelas como Maria de Nadir, 1985, Milagro Magia, 1991, onde também atuou, Laduena, 1995, e Alguna Vez Tendremos Alas, 1997. Também atuou por mais de oito anos consecutivos no sucesso de teatro, mais uma vez ao lado do marido. Chimotrúfia foi a personagem que mais lhe dava prazer de interpretar. Florinda havia parado suas atividades profissionais para cuidar de seu marido, devido à idade avançada e à saúde fragilizada dele. Atualmente, viúva e morando sozinha, continua a se dedicar a uma enorme variedade de projetos culturais, viajando o mundo para direcionar eventos e dar entrevistas. Declarou em entrevistas que mesmo recebendo a visita de seus irmãos e sobrinhos, e até dos filhos e netos de seu falecido marido, sente-se muito sozinha, com enormes saudades de seu único e grande amor, Roberto. Em fevereiro de 2015, Florinda Mesa veio ao Brasil pela primeira vez para dar uma entrevista no programa do Ratinho sobre a morte de Chispirito. Foi a primeira entrevista dela após a morte do marido. A entrevista foi exibida ao vivo no dia 25 de fevereiro de 2015. Florinda também deu uma entrevista para Celso Portioli no Domingo Legal. Em uma entrevista dada ao programa do Gugu, Florinda Mesa se envolveu em outra polêmica. Ela falou da relação conturbada que mantinha com os demais integrantes do programa, Chaves. Ela também disse que Ramon Valdés, o seu madruga, passava por momentos muito difíceis. O ator morreu em 1988, vítima de câncer no pulmão. Ela disse também que Ramon Valdés, ele era o único que tinha problemas com drogas, revelou Florinda, que recebeu Gugu na casa dela. Só que Carlos Villagran e Maria Antonieta de Las Nieves falaram que jamais Ramon Valdés tinha problemas com drogas. Isso revoltou muitas pessoas que criticaram ela bastante, principalmente no Brasil, onde o seriado Chaves, que tem uma grande legião de fãs, ao ser muito criticada, Florinda Mesa logo se desculpou do que ela disse. Bom, apesar de todos os problemas, Florinda Mesa, a dona Florinda também sempre será lembrada pelo seriado Chaves, e também por ser a mamãe do Kiko. É isso galera, não esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, e deixar seu like, e até mais galerinha.